O Conselho Municipal de Saúde se reuniu no anfiteatro da Câmara Municipal de Cubatão para uma reunião extraordinária, cujo principal objetivo é a terceira conferência municipal de saúde mental. Hoje é uma reunião extraordinária do Conselho de Saúde, que o assunto principal é sobre a terceira conferência municipal de saúde mental. Então hoje aqui a gente, vamos fazer a leitura do regimento e aprovação e definição da data dessa conferência de saúde mental. Ela deve ser virtual por causa do momento que nós estamos vivendo, e aqui hoje a gente define, define a data, e aí vai ser publicada pela secretaria, pela prefeitura, a data para que os usuários devem abrir um site para que eles possam se inscrever e possam participar no dia da reunião que deve ser definida aqui hoje. O vereador Alessandro Oliveira foi o presidente do Conselho durante vários anos. Com toda a sua experiência, ele sabe da importância dessas reuniões e um diálogo entre os envolvidos na saúde. Sim, hoje essa reunião do Conselho Municipal de Saúde é importantíssima, as pautas são bastante interessantes. Eu jamais deixarei de participar das discussões de política de saúde, por estar à frente da saúde do município há muito tempo discutindo política dentro do Conselho. Eu fui presidente por três mandatos consecutivos e é aqui que se discute a política, o plano municipal de saúde. É feito aqui dentro das discussões através dos conselheiros dos diferentes segmentos. Hoje uma pauta importantíssima que é a questão da saúde mental. Hoje vai ser aprovada nessa reunião a conferência em relação ao regimento da Conferência de Saúde Mental, onde na conferência se discute a política de saúde mental. Ou seja, são através das discussões aqui, das sugestões, discute a política atual e o que a gente pode melhorar. E nada melhor do que esse cenário aqui, esse palco de discussão que são os conselheiros dos segmentos do prestador, dos trabalhadores de saúde e o principal são os usuários do serviço. Aqui a gente vai dizer sobre o que nós temos hoje no município e o que a gente pode ofertar para melhorar a qualidade de serviço de saúde mental na cidade. Temos um número muito grande de pacientes hoje e acho interessante trazer à tona aqui a questão da saúde preventiva de saúde mental, o que nós oferecemos hoje para o usuário do serviço. Enfim, hoje uma reunião importantíssima e se faz necessária a participação de todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto